Fala galerinha, tranquilo? Hoje eu estou aqui com um produto chamado MQI. MQI com 100 comprimidos, que assim eles dizem que é natural, não tem contra-indicação, que é meio salgadinho, e a gente vai falar um pouquinho desse suplemento mineral à base de fósforo em cápsula. Aqui tem 100 cápsulas. Por que eu vou falar desse produto? Bem, ele promete acabar com as pedras do bicho. E como é um suplemento alimentar, de repente não seja somente para isso, mas o seu suplemento nosso corpo necessita. Mas para ser natural e confiável, nem sempre, tá? Tem que cuidar. O que a gente não sabe, o farmacêutico técnico que é assistente, que trabalhou no laboratório, porém, eu entrei em contato com alguns representantes, fui bem informado. Tem alguns vídeos de algum ator, tem um ator bem conhecido que eu não falo nome, que também fala do produto. Não estou sendo pago para falar do produto, tá? Esse é ator global, sim, eu não. Estou falando porque eu comprei, adquiri. Por que adquiri? Porque os meus clientes sabem que eu tenho um problema sério de índice. Então, eu tenho que beber muita água, sinto muita dor, muito caldo de água, porque eu tenho um índice só. Meu visão ferradora é um índice anómalo, né? Não é normal. E sinto muitas ruas, né? Então, tem que beber muita, muita água. E dieta sempre, né? Mesmo você não voa, não sei o que, né? Com um metro de altura, com isso que é baixinho. Então, falando sobre isso, uma das minhas clientes falaram que a mãe dela tomou, fez o exame, ela estava com muitas pedras, e a mãe dela tomou, né? Tomou, não sei se foi um ou dois fitos de 30, 60, 60, 60. E ela falou que, como a mãe dela refez o exame, não tinha mais pedra nenhuma. Eu acredito, se a pedra for até pequena, de 2 milímetros, 3, 4, acredito até que ele desfaz, sim. Se a pedra for grande, né? Um centímetro ou mais de um centímetro, caso é só cirurgia, que é o meu caso. Mas, lógico, como eu tenho pedra de 20, 30, pequenininha, acredito que as pequenas vão se dissolver. Então, eu vou fazer o teste. A cliente, eu não lembro bem quem era, mas eu vou mandar esse vídeo aqui no YouTube. E ela vai lembrar e vai falar, ou ela vai comentar aqui se ela é assinante do canal. Não sei, mas ela é uma cliente minha do WhatsApp da farmácia, que ela compra remédios comigo. E ela me falou que eu vou comprar. Eu achei caro, tá com caro, cento e pouco reais. Tem lojas que é 200, 300 e pouco, com 3 vidinhos, 30, 60. Esse aqui, pelo menos, foi cento e pouco, eu paguei com frete, acho que não chegou a 200, sem cápsula. E aqui ele diz que é pra tomar, é aqui, ó, porção. 2 miligramas, ou seja, 4 cápsulas. Aí eu não sei se essa 4 cápsula é de 4 de uma vez só, ou tomar duas de 12 em 12 horas. Eu vou até, olha aqui, mas não fala, por seu produto natural. Também não tem farmacêutico aqui, pessoal responsável pelo produto. Só mostra o saco, que é 0800. Também sou cego, né? O negócio é muito fosco, não consigo ler. Mas, deixa eu ver aqui, fosfato e cápsula de gelatinosa, corante e dióxido de titânio. Então, é fosfato e cápsula de gelatinosa, com corante e dióxido de titânio. É, indivíduo a 19 anos, ou mais, ingeria isso mesmo. 4 cápsulas ao dia. Então, também não fala se seria de 12 em 12, tomado de contribuir de 12 em 12, né? Não fala. Ou 4 de uma vez só, né? Também não fala. Eu vou depois tentar achar o cliente que me desculpe e perguntar como é que a mãe dela tomou. É que não tá muito detalhado, não. Você vai ao nível da luz, né? Evitar a calor e a umidade. E, após aberto, eu consumi em até 60 dias. Então, após aberto, eu tenho que consumir tudo isso aqui em 2 meses. Né? Bem, vou fazer o teste. Se eu não morrer, né? Pelo menos eu tentei. E, eu vou tomar uma agora, pra mostrar pra vocês que eu vou tomar uma. Até eu entrar em contato com a minha cliente e perguntar qual tamanho dela tomou. Que dá a dizer que é pra ingerir 4 cápsulas ao dia. Então, daria de 6 em 6 horas um comprimido, né? Mas, como chegou hoje, eu vou tomar apenas um comprimido, tá? E amanhã eu faço de 6 em 6 horas, tá? Então, é isso. É o NQI. Que também, pessoal, se você entrar lá, não vai falar que é pra pedra renal, cálculo renal. Mas, como ele é o fosfato, né? O fosfato, né? O fosfato. E a base de titano, a gente sabe que ele pode, sim, eliminar a pedra, sim. Se a pedra for pequena, 2, 3 milímetros. Se for maior, 1 centímetro acima, só fazendo creio, 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 rasgando tudo, né? Mas, tem que fazer cirurgia mesmo. Mas, eu vou tentar, porque eu estou com muita crise renal, muita dor. Quem sabe o que é isso? Sabe o que eu vou dizer, né? A gente não deseja o nosso pior inimigo, porque é uma dor muito forte, tá bom? Bem, é isso aí. E eu vou agora abrir. Engraçado, ele não veio na caixa ver assim. Deixa eu ver se pelo menos está lacrado, porque eu não mexi, tá, pessoal? Bem, está lacrado, tá? Então, eu vou abrir. Estou com uma garrafinha d'água aqui. E vou tomar, a partir da manhã, então, eu vou tomar de 6 a 6 horas. Até eu tentar entrar em contato com a... Nossa, o negócio... Nossa, consegui. Para vocês verem que eu não abri, então. Agora eu abri. Não é. Parece que eu li cápsula relacionada aqui, mas não, tá? É aquela cápsula, mas é um pozinho dentro, tá? Então, está aqui, NQI. Não sei se está dando para vocês verem. NQI. Carinho, tá? Centro e pouco que eu gastei. Então, eu vou tomar aqui. E vamos ver o resultado. Que é daqui a um mês, mais ou menos. Eu vou fazer outra... Ressonância magnética, né? Ou seja, uma ultrassonografia, sei lá. O que o médico pediu lá, para ver como é que está meu rincho. Para ver se realmente resolveu, tá? Mas ele, na verdade, pessoal, é um suplemento alimentar, tá? A base de fosfato e titânico. Que ajuda, mas não é para isso, tá? As pessoas que tomaram, falaram que resolveram as pernas de isso. Foram eliminadas. Mas ele não é para isso. A gente sabe que algumas funções dele podem ajudar. Mas ele, na verdade, nada mais de nada bem, será um suplemento alimentar. Tá bom? Forte abraço. Se gostou do vídeo, comente, se inscreva no canal se não é inscrito. Ative o sininho para todos. E aqui embaixo, comente alguma coisa. E, lá em cima do celular, do seu joinha. Esse aqui é o NQI. Um suplemento alimentar.